Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento de uma média de 100 mil reais por mês. Então, e além do sono, da alimentação e os remédios, dependendo do tipo de transtorno, o que mais pode ajudar a pessoa? A gente tem a questão de evitar o comportamento, aquele comportamento das substâncias, e uma substância que muita gente não acredita muito, quando eu falo, mas que é o problema, é a cafeína. O pessoal fala, mas sempre que eu tomo nada, não é bem isso, é que a cafeína realmente vai alterar algumas questões. A cafeína é um psicoestimulante, se ela não fosse psicoestimulante, ninguém ia tomar ela, é normal. Ela é a sua intenção ao tomar café, ou pelo menos deveria ser, ela tem uma psicoestimulação. Se você está tomando café para acalmar, você está tomando a substância errada, não vai funcionar. Só que a cafeína, o que muita gente não sabe, é que ela vai ter um tempo médio no corpo de 7 horas. Então, não é, ah, mas eu tomei café 5 horas da tarde e não me atrapalha em nada em sono. Atrapalha, demora 7 horas no corpo para ela sair. Sendo que para diferentes pessoas vai ser diferentes tempos de metabolização, 7 horas é a média. A mulher tomando anticoncepcional, isso vira 10 horas. A mulher grávida, vira 12 horas. Então, a cafeína, ela tem uma diferença. E o que a cafeína faz? Basicamente, o nosso corpo, ela acelera o coração, acelera a respiração e pode piorar a ansiedade. Então, uma pessoa que é ansiosa, ela precisa cuidar da sua ingestão de cafeína. Se a pessoa tem crise de pânico, ela precisa cuidar. Na verdade, se você tem crise de pânico, você tem que zerar o seu café. Porque a cafeína claramente é um gatilho para a crise de pânico. Se você não tem problema com ansiedade, provavelmente é tranquilo de você tomar aí 1, 2 xícaras de café no dia. Ela não vai te prejudicar, dependendo do horário que você está tomando isso. Para o sono, ela definitivamente vai prejudicar. Por quê? O mecanismo do café é o quê? Ele bloqueia. A gente tem uma substância que ela começa a se acumular ao longo do dia todo. Essa substância vai se acumulando, se acumulando. Para mostrar que você está ficando cansado, cansado, cansado e vai dormir. Então, ela vem se acumulando. Vem, 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 vem. Pior que eu não esqueci o nome dela agora. Mas eu vou lembrar. Enquanto eu falo, aí eu te falo. Tá bom. Então, vem essa substância. Se acumulando, acumulando, acumulando. E o café é o que faz? Faz uma barreira em relação a ela. É por isso que você não sente o sono. Porque está fazendo uma barreira em relação a essa substância. Eu esqueci o nome, mas eu vou lembrar. Faz essa barreira. Só que aí, de repente, o café vai embora, a barreira vai embora e vem todo acumulado. Porque a substância não para de se acumular. Ela está se acumulando, né? Porque ela está em uma barragem criada pela cafeína. Aí, quando a cafeína sai, pronto. Joga tudo aquilo que estava represado. É por isso que você tem aquele rebote. Muita gente já usou a cafeína para estudar. Vai saber bem do que eu estou falando. Você toma o café. De repente, você fica alerta, alerta. E, de repente, vem uma coisa muito mais pesada do que estava antes. Por quê? Porque é aquilo que acumulou, mais tudo que estava acumulado no período que você estava estudando ali. É adenosina? É. Eu lembro depois. É. Então, você tem esse efeito rebote dessa quebra de barreira da cafeína. Depois que o efeito passa. E ela, obviamente, vai atrapalhar o seu sono. Se você toma o café. Principalmente, se você toma ele mais tarde. Vai completamente atrapalhar o seu sono. Outra coisa é que ela vai dar mais ansiedade, coração batendo mais rápido, pode suar a mão. Muita gente nem sabe disso. Até porque muitas pessoas que têm problema de sono nem tem a ideia de que existe cafeína em outros lugares. Tem cafeína e medicamento para dormir, como no inchaque, por exemplo, você vai lá olhar, tem cafeína lá dentro, né? Tem cafeína na Coca-Cola, na Coca normal e na Coca Zero, na Zero mais ainda. E não é pouca cafeína. Energético, nem se fala, né? O Red Bull tem uns 80 miligramas aí de cafeína. Chimarrão tem uns 35 miligramas para cada 100 ml, algo assim. Dependendo do quão forte você faz ele. E alguns chás também, como chá preto, né? Tudo isso é cafeína. Pré-treino, então, nem se fala, né? Então, tudo isso tem cafeína. Quando você vai ver, a pessoa já usou 200, 250 miligramas de cafeína no dia. E não sabe por que está ansioso, por que está irritado, por que está com o coração acelerado. Provavelmente pela quantidade de cafeína que essa pessoa utilizou ao longo do tempo. Eu acho que é adenosina o nome da substância. Procura aí no Google. Vê se é adenosina mesmo. Vê aí, Edu. O cafeína bloqueia adenosina ou não? Vamos ver. Então, isso é foda, porque café me parece tão útil. Pode ser, pode ser. Pelo menos pra mim, assim. Mas você falou, não, eu falei, caramba, é verdade, né? Tem dia, sei lá, 5, 6 xícaras de café, eu fico muito ansioso. E eu não tinha feito essa ligação ainda. Isso não é nada de doença, nem patologia nenhuma. Todo mundo vai ficar mais ansioso com 5, 6 xícaras de café. Porque se for expresso mesmo, vamos supor que tem uns 30, 40 miligramas, né? Então, 5 xícaras já foi pra 200. 6 xícaras, 240. É quase impossível o ser humano não ficar mais ansioso com 240 miligramas por dia. Aí já é uma barreira mesmo, assim. O que daria aí 2 energéticos e meio e por aí. Porque a função da substância é essa. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL